Fala aí, tudo tranquilo? Tá começando na Uber, na 99 Pop e ainda tem dúvida de como conduzir uma viagem pra que tudo saia perfeito, pra que você consiga uma boa nota? Ou então você já é um motorista veterano, mas tá querendo dar aquele up, aquela melhorada, pois a nota agora passou a ser importante, pois agora você até perde dinheiro com ela? Então esse vídeo foi feito pra você, assiste ele até o final e já corre aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho do lado do botão inscrever-se e clica no like, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo, com dica, com sacada, você recebe aquele alerta no celular. Mas tem que se inscrever, clicar no sininho e deixar o like, senão não funciona, beleza? Então vamos lá, avaliação agora é uma coisa importantíssima. Só na última semana eu recebi mais de 100 e-mails de colegas, motoristas, parceiros, que foram bloqueados, que foram excluídos até da plataforma por conta de avaliação, por conta de nota. A Uber agora tá pegando pesado, tá partindo pra cima dos motoristas que tem avaliação ruim, e tá mandando todo mundo embora, não quer nem saber. E aí depois não adianta chorar, não adianta vir aqui me mandar e-mail, Fernando, o que que eu faço? Com quem que eu falo? Você tem algum contato? Não tem, não adianta. Uma vez bloqueado, uma vez fora, acabou. Não tem segunda chance, não tem outra oportunidade, não adianta ligar na Uber, não adianta ir no escritório da Uber, não adianta nada. Uma vez que você foi bloqueado e foi excluído, acabou, chega, fim, não tem mais o que fazer. Então, cuida da sua avaliação, cuida da sua nota e presta atenção nas dicas que eu vou te dar agora, que são fundamentais. É um roteiro passo a passo pra você conduzir a viagem e conseguir assim uma boa avaliação, ter uma viagem perfeita, uma viagem 5 estrelas. Esse resumo foi feito pelo parceiro Mark aqui de Floripa. Obrigado aí Mark pela dica, top. Vou compartilhar com o pessoal e com certeza vai ajudar muita gente aí que está precisando dar aquela melhorada aí na sua nota. Então vamos lá. Toda viagem deve iniciar com o reconhecimento do passageiro. Primeiro, seja cortejo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Complemente com seja bem-vindo, olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu carro. E na sequência, se apresente. Meu nome é Fernando, sou motorista Uber, sou motorista 99 Pop. Você é, e aí passa a peteca pro passageiro pra ele se identificar. Jamais, em hipótese alguma, diga o nome do usuário. Facilite passando o nome do usuário. Identifique, confirme se aquela pessoa realmente acerta, se você não está pegando o passageiro errado, ou ainda se não está pegando nenhum bandido, nenhum milhão. Agora que ele me deu a deixa, vou dizer que sou fulano, e hoje ele volta a pé pra casa. Não, muito cuidado. Faça o passageiro dizer o nome. Deixe ele se identificar, pra você saber se realmente é a pessoa certa que você está pegando. Próximo passo. Inicie somente a viagem depois de confirmar o passageiro, e ele estiver preferencialmente dentro do seu carro. Ah, dá pra iniciar com o passageiro fora? Até dá. Mas procure minha dica, minha recomendação, só inicie a viagem depois que o passageiro entrar no carro. Pois se acontecer alguma coisa, algum problema, a bomba é sua. Os aplicativos não gostam que o motorista inicie a viagem antes do passageiro entrar. Muitos consideram o mau uso da plataforma, e você pode até ganhar um puxão de orelha, quem sabe até uma exclusão por estar iniciando viagem sem o passageiro. Então, confirmou o passageiro, ele entrou no carro, tudo certo. Inicie daí a viagem. Tá gostando do vídeo? Eu quero saber a sua opinião. Aproveita, corre aqui nos comentários, e me diz o que você tá achando, se tá gostando, se concorda, se não concorda, ou se você tem mais alguma dica que passou batida, e a gente não sabe, ajuda a incrementar, a enriquecer esse conteúdo. Eu quero saber a sua opinião. Corre aqui embaixo e deixe seu comentário. Na sequência, importantíssimo, confirme o endereço de destino. Isso evita muita dor de cabeça, evita você ficar desperdiçando gasolina, ganhar bronca de passageiro. Confirma com o passageiro, se o endereço que ele informou no aplicativo dele, está correto. É comum, acontece, passageiro informar o endereço errado. Então, é muito importante você estar confirmando com ele, se o endereço que ele informou é o correto, se você está indo para o lado certo. E confirme também com o passageiro as paradas, se vão haver algumas paradas. Em geral, o próprio passageiro já fala, vai ter uma parada em tal lugar. Mas é importante você confirmar e, se for na Uber Oriental, o passageiro vai informar no aplicativo a parada para você não ter nenhum problema de trajeto de recálculo, de trajeto depois. Na sequência, pergunte se a temperatura dentro do carro está ideal, se está muito quente, se está muito frio, se o passageiro tem alguma alergia, se ele prefere que vá com os vidros abertos. Já confirma tudo antes, pois já teve motorista que me relatou que recebeu nota ruim por causa de ar-condicionado. Ou o do ar está desligado e o carro está derretendo, ou o ar está muito frio e o passageiro reclamar que passou frio dentro do carro. Eu até já falei nesse vídeo aqui sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, sobre a questão do ar-condicionado. É importante você estar confirmando com o passageiro se ele quer o ar ligado ou não. Na sequência, pergunte se ele quer que desligue o rádio ou se ele quer que troque de estação, se ele tem alguma estação favorita. Se você estiver indo no Spotify, dizem que você pode estar oferecendo também alguma playlist. Mas pergunte ao passageiro que rádio, que estação que ele quer ouvir ou se ele não quer ouvir nenhuma. Já tive passageiro que me pediu não, eu prefiro que você desligue, me incomoda. Ah, eu prefiro que você troque de estação. Tem gente que não falou nada e já reclamou em avaliação. Pô, não gostei do som. Pô, estava muito alto. Estava muito baixo, etc. Então procure sempre perguntar para o passageiro se ele quer que mantenha o rádio ligado ou não. Eu sempre inicio a viagem com o rádio ligado, sempre já chego com o rádio ligado e sempre sintonizado na antena 1 que tem aquelas músicas mais tranquilas, música mais ambiente. Tende a agradar todo mundo. Já ganhei até boa avaliação por isso que a pessoa adorou a playlist, mas na verdade era a lista de música da antena 1. Então tem essa preocupação sim com o rádio. Eu sei que tem motorista que fica meio ah, mas o carro é meu, o rádio é meu. Tem passageiro que não gosta, ele pode te avaliar mal. E avaliação agora dói no bolso, pois você pode ficar até 48 horas sem trabalhar e pode até ser excluído da plataforma. Se está por fora, assiste esse vídeo aqui para entender as mudanças aí no sistema de avaliação da Ubi. Na sequência, procure confirmar com o passageiro a questão de rota. Pergunta para ele se ele tem alguma rota favorita, se ele tem algum caminho de preferência ou se você pode seguir o GPS. Isso ajuda muito na avaliação porque passageiro pode ficar bravo, pode reclamar de você se ele achar que você pegou uma rota diferente da que ele queria, que é a que ele gostava e ele nem se deu conta disso. Eu já tomei nota 1, pois eu segui o GPS e o passageiro queria que eu fizesse outro caminho que ele entendia que era mais curto, era mais rápido. E aí ele disse que pagou mais caro, que o valor deu maior, que tinha dado no aplicativo dele outro valor e que eu fiz a rota errada. E aí ele me deu nota 1, fiquei eu lá com avaliação ruim porque o passageiro não ficou ligado na rota. E infelizmente naquela viagem, sim, eu esqueci de perguntar para ele qual era a rota para seguir. Então, sempre procure perguntar ao passageiro qual a rota que ele quer seguir. Posso seguir o GPS? Ou você tem alguma rota de preferência? Pronto. Com isso aí você já mata a questão de rota, o problema de avaliação por conta de rota. Por fim, ofereça suas cortesias. Bala, água, Wi-Fi, cabo de carregador, etc. Enfim, ofereça cortesias. Sei que tem muita gente que não gosta, que diz que o Uber não dá dinheiro suficiente nem para comprar um saco de bala. Eu discordo, eu consigo sim comprar um saco de 5 reais de bala. Aquele saco lá de meio quilo. Dura bastante tempo, dura muito tempo. Não tenho problemas de ficar sem bala ao longo do mês. Em geral, eu compro um, dois sacos no máximo por mês e atende muito bem. E faz a diferença. O pessoal elogia muito. Outro negócio que eu tenho no meu carro também, álcool em gel, 5 reais eu deixo aqui disponível para o passageiro. Faz mais de 3 meses que eu comprei esse negócio. Até tem que ver se não está vencido. Mas eu acho que não vence. Mas está mais de 3 meses aqui. 5 reais, mais do que bem pago. Ofereça. Olha, pessoal, tem álcool em gel. Muita gente elogia. Pô, que legal, que bacana. Seu carro tem até álcool em gel. É, tem até álcool em gel. Então, são coisas simples, são detalhes que fazem a diferença na sua avaliação, na sua nota. E não te deixam mais perder dinheiro. Porque, mais uma vez, eu lembro a avaliação agora na Uber, principalmente, te faz perder dinheiro. Pois se a sua nota ficar abaixo da nota de corte, você é bloqueado por até 48 horas, você fica dois dias sem trabalhar. Então, o que é melhor? Um saco de bala de 5 reais ou ficar dois dias sem trabalhar? Coloca na balança e decide o que você acha melhor. Importantíssimo. Nem sempre é possível agradar a todo mundo. Vai ter passageiro que você vai prestar o melhor serviço do mundo e ele vai te dar a nota baixa. Não tem o que fazer. Se conforme. Não fique triste por isso. Não desconte nos outros passageiros e não desanime. Ah, agora porque um me deu uma nota ruim, dane-se se vou trabalhar de qualquer jeito. Não. Cuide da sua nota. Tenha apenas em mente que, eventualmente, vai ter passageiro ruim. Até por isso que a Uber não cobra uma média de 5 estrelas. Ela cobra uma média de 4.6, 4.7, 4.8, conforme a cidade. Justamente para te dar essa margem de erro por conta dos passageiros que não sabem avaliar ou avaliam mal ou não estão nem aí. Então, tenha isso em mente. Vai acontecer de você levar uma nota ruim. Então, não desanime por isso. Por fim, uma dica aí, muito legal que o Mark deixou e eu sempre uso nas minhas viagens é, no meio do caminho, dar aquela puxada de assunto, perguntar se o passageiro sabe como é que funciona o sistema de avaliação, se ele sabe que existe uma nota de corte, o quão importante a avaliação é para o motorista. Dá aquela explicada, aquela pincelada. Eu até gosto de dar uma dramatizada. Você olha, inclusive, os aplicativos, se você ganha nota 4, os caras já vêm na tua orelha para saber o que houve, o que faltou, por que não foi 5 estrelas? Porque para eles, nota abaixo de 5 é horrível, é ruim. E eles cobram muito isso do motorista. Sabia, passageiro? Muita gente não sabia. Passa a entender. Aí, muitos até te avaliam bem. Principalmente, lembra, até te peço aí no final, se você puder estar fazendo a minha avaliação, se você não esquecer. Porque a avaliação, quem gosta, esquece. Quem não gosta, faz questão de te avaliar. Então, aproveita esse momento da viagem também para reforçar, para explicar a avaliação, como é que funciona, a importância disso. E sempre dar aquela lembrada no final de pedir para o passageiro avaliar. Não é pedir nota, não é esmolar 5 estrelas. É só pedir, por favor, se você puder estar fazendo a gentileza, de ao final avaliar o meu atendimento, eu te agradeço. Só. Então é isso, gente. Agradeço aí mais uma vez ao Mark pelo texto, pelas dicas. Muito bacana, muito útil. Espero que você aplique isso no seu dia a dia. Com certeza, sua nota vai decolar e você vai conseguir garantir. O seu trabalho não vai ter dor de cabeça com a avaliação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e deixa o like, pois daí sempre que eu postar vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.